2019 ainda nem acabou, mas com certeza a gente já pode cravar que este foi o ano dos SUVs. A Kawha Sherry pensou isso em 2018, quando apresentou o Tiggo 2, o primeiro SUV dela fabricado no Brasil. Esse ano a montadora agora trouxe mais dois carros e um dos maiores sucessos de 2019 é esse daqui, o Tiggo 5X. Hoje a gente vai trazer o comparativo dos dois modelos, porque se você está pensando em entrar no segmento de SUVs, pode escolher o Tiggo 2. Se você já tem um SUV e quer subir de patamar, o 5X é uma boa pedida. Vamos conferir no Test Drive? Nos últimos meses, a Kawha Sherry mostrou que não entrou no segmento de SUVs para brincar. Oferecendo produtos de qualidade, com design e excelente custo-benefício, não dá para pensar em comprar um SUV hoje sem conhecer, pelo menos, os modelos da marca. Não é só no tamanho que Tiggo 2 e Tiggo 5X são diferentes. Por baixo do capô, tem duas opções de motorização. Falando sobre a motorização dos dois modelos, a gente começa destacando o motor que está disponível no Tiggo 2. É 1.5 aspirado com até 115 cavalos quando abastecido com etanol e 110 quando abastecido com gasolina. O torque no etanol é de 14,9 kgfm. Já o Tiggo 5 vem com o motor 1.5 também, só que turbo. São 150 cavalos quando abastecido com etanol e 147 com gasolina. O torque também melhora, hein? 21,4 kgfm. Depois das apresentações, hora de dirigir os dois modelos, né? A gente começa com o Tiggo 2, velho conhecido aqui do Pajussara Alto. Nós testamos o modelo desde o lançamento no ano passado. Foi um dos primeiros sucessos da Caoa Chery, dessa nova fase da Caoa Chery aqui no Brasil, não é? E aqui você tem o excelente custo-benefício. Esse é o Ford do Tiggo 2. É um SUV que você tem aí câmbio automático, né? Opções com câmbio automático, com teto solar, tudo isso custando menos de 70 mil reais. Ele é equipado com o motor 1.5, só que é 1.5 aspirado, diferente do 1.5 turbo que equipa o Tiggo 2. Além disso, o câmbio automático aqui é de 4 velocidades, no Tiggo 5X é de 6 velocidades com dupla embreagem. Então você tem aí esses diferenciais entre um e outro. Mas em relação ao custo-benefício, por tudo que o Tiggo 2 entrega, ele é uma das melhores opções agora do mercado para quem quer começar a ter um SUV, tá? Vamos testar mais o carro aqui para mostrar mais detalhes do Tiggo 2. Na dianteira, o Tiggo 2 tem linhas modernas e conta com o conjunto óptico com luzes diurnas em LED. Na traseira, as linhas fluídas continuam, as lanternas mantêm a harmonia do modelo e as luzes de neblina dão mais segurança. Mesmo sendo pensado para os mais diversos tipos de utilização, o Tiggo 2 é ideal para trafegar em vias urbanas, onde se mostra mais ágil e flexível, com direção fácil e leve, suspensão firme e confortável para esse tipo de uso. Quando a gente fala que o Tiggo 2 oferece mais por menos, é porque é o seguinte, aqui dentro você tem aqui itens que em alguns carros concorrentes são opcionais ou até mesmo custam muito mais caro do que esta versão aqui mais completa do Tiggo 2. Como por exemplo, o sistema multimídia. Olha o tamanho desta tela, sensacional, touch, tem também aqui a câmera de ré, também já como de série, nesta versão mais completa. Além, é claro, do teto solar que a gente já tinha comentado. Então, por todo este conjunto aqui, o Tiggo 2 é uma excelente escolha. Bom, agora eu estou dirigindo aqui o Tiggo 5X, deu para ver que ele tem um patamar superior do Tiggo 2, é maior no tamanho, maior nas tecnologias também e também no motor. Ele é equipado com o motor também 1.5, só que aqui é 1.5 turbo. São 150 cavalos de potência, 35 cavalos a mais que 1.5 aspirado que equipa o Tiggo 2. Além disso, o torque também é maior, 21,4 kgfm. Então, é um torque maior aí, justamente, do que o Tiggo 2, que tem o motor 1.5 aspirado. Aqui dentro, o conforto é muito grande, né? O carro é mais alto que o Tiggo 2, oferece mais tecnologia, mais espaço interno. O teto é panorâmico e duplo, né? Então, tanto para quem vem na frente, como para quem vem atrás, tem essa opção de ter essa grande visibilidade com o teto panorâmico, duplo, né? E essa questão também do motor, o desempenho do motor é melhor, além de outros itens que você confere agora no Tiggo 5X. Olha só. Primeiro SUV da Caoa Shell e fabricado na planta de Anápolis, Goiás, o Tiggo 5X chega com o objetivo claro, ser um concorrente à altura de modelos que normalmente custam mais caro. A seu favor, o Tiggo 5X tem um design moderno e itens de sofisticação como o teto solar panorâmico. Na dianteira, ele tem iluminação em LED. Na traseira, luzes diurnas também em LED. Os assistentes são de série T desde a versão de entrada, como controles de estabilidade e tração, chave com sensor presencial, partida por botão, entre outros itens. O Tiggo 5X é vendido em duas versões de acabamento. A de entrada é a T e parte de R$ 85.990, se posicionando acima do Tiggo 2. O primeiro SUV da marca, que sai a partir de R$ 60.990. E aí, já decidiu qual vai comprar? Vale a pena fazer o test drive nos dois. E aí, já decidiu qual vai comprar?